Música Parabéns para a nossa escola E a todos que são pra gente ver aqui Quero estudar Pra ser alguém na vida Eu quero, quero estudar A escola, a escola, a escola A escola, a escola A escola, a escola, a escola A escola, a escola, a escola E agora correu Pra dançar, o povo de criança É meu coração E eu sou perfeitiva Agradecer De coração Por você ser assim Música 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 Música